Fala galera, beleza? Claudio Antunes, Conectatec Como vocês estão vendo, o nosso PC da live está aqui Para a gente terminar ele, o Naruto está ali no mesmo lugar Não foi feito mais nada Como eu falei para vocês, vocês não iam ter um limbo Amanhã, já vou deixar aqui o convite Às 9 horas, nossa live para a gente terminar esse PC Amanhã nós vamos fazer um lock do Turbo Bust nele E lembrando que essa é uma RS9 Então quem quer ver como é que faz um lock na RS9 Como é que libera o Turbo Bust Amanhã, 9 horas ao vivo E nós vamos fazer os timings de memória também Nós vamos setar as memórias desse computador Então não perca amanhã às 9 horas O restante do PC da live da semana passada Eu ia fazer um vídeo terminando de montar Mas não, ele está exatamente do jeito que eu deixei aqui Não sei se está dando para ver Daqui a pouquinho vai dar para ver melhor Agora pessoal, nesse meio tempo Chegou uma outra coisa Quem já vem acompanhando o canal Sabe que a gente vem fazendo as lives no PC Que teve o problema Da Maquiniste V104 X99 versão 104 V104 Aquela placa que está somente com dois slots de memória funcionando Ela possui quatro E que não tem o áudio funcionando Nós estamos usando aquela plaquinha USB Que inclusive eu indiquei para vocês E fica aqui a indicação Tá bom? Então, está aqui a nossa plaquinha USB Que é a que está gravando A que está transmitindo as lives E nós estamos usando essa placa Pois bem, nesse meio tempo Chegou alguma coisa aqui para a gente Vamos dar uma olhadinha Bom pessoal, então está aí Como eu falei Chegou alguma coisa aqui para a gente Vocês estão vendo aqui o Naruto Os cabos para fora O PC está igual ele estava Só estava tampado para não pegar poeira Mas agora eu abri Para deixar ele de fundo aqui Mas hoje O que a gente tem aqui para mostrar Pessoal É isso aqui A nossa placa que vai trocar essa placa Na verdade não vai ser isso Na verdade, pessoal Aqui atrás de mim Tem o Hackintosh Como é que vai ser feita essa troca? Essa placa que chegou Vai para aquele computador A placa mãe daquele computador Vai vir para esse aqui E essa placa Amanhã na live eu vou dizer O que eu vou fazer com ela Não perde essa live Amanhã a live vai estar demais E eu vou dizer Que fim que eu vou dar nessa placa Que está com problema Que eu falei que eu ia mandar arrumar Eu acho que eu repensei E nós vamos fazer uma coisa diferente Então voltando aqui Essa vai ser a placa Que vai para aquele computador Mas num primeiro momento Nós vamos botar essa placa No PC Que gera live Que segura live Por quê? Porque eu quero ver Se essa placa Vai fazer o controle de fã E ali nós temos Um water cooler Aqui eu tenho um air cooler Então eu quero ver Com esse air cooler Se essa placa vai controlar Um dos problemas dessa placa Segundo o Mike Const No review dele É que ela não controla os fãs E o Mário Mazotti Também fez um review Desta placa Que chegou aqui E também não controlou Ele até falou do meu vídeo Do SpeedFan Porque eu falei para ele Que tinha como resolver Tá bom? Então pessoal Sem mais delongas Vamos que hoje É dia de vídeo De unboxing Lembra que eu falei No vídeo da live Do unboxing Da nossa plaquinha RS9 Pois é Eu acabei de ver aqui Que agora sim Agora veio a caixinha vermelha Eu já estou vendo ela aqui Que É uma maquinista A gente aqui gosta De maquinista Pessoal Então está aqui Vocês já devem Estar sabendo Até porque no título Do vídeo Ela já deve estar aí Então Tiramos aqui o pacote Deixamos ali de lado E pessoal Antes de abrir Essa caixa Você já se inscreveu No canal? Você já está inscrito? Você já acionou O sininho? Você já deu like Nos nossos vídeos? Se você não fez isso Faz logo Que você não vai perder Nenhuma notificação Inclusive Da nossa live De amanhã Às 9 horas Que eu estou te esperando Para a gente terminar O nosso PC Da live O PC da Letícia Quem acompanhou sabe O PC do Naruto Nós vamos terminar Nós vamos terminar ele Amanhã Na live Então Hoje Nós vamos voltar Aqui Para essa carinha Mas Nós vamos voltar Depois de você Ir aí embaixo Agora Dar o like No vídeo E se inscrever No canal Beleza? Já deu like? Já se inscreveu? Então vamos lá Vamos tocar o nosso vídeo Então Voltando aqui Pessoal Nós estamos aqui Vou abrir É aquilo que eu falo Quero que vocês Sempre tenham A impressão Eu não abri Acabei de fazer um box Estou tirando aqui Para vocês Tá? E o que será Que tem aqui dentro? Quem que será? Bom Sempre nas placas Hoje Vem o papelzinho Né? Dizendo qual é o modelo Vocês já viram aí Um cabo SATA E a nossa Placa mãe Vocês estão conseguindo ver Já viram Que ela é mais branquinha E O nosso espelho Tá aqui embaixo Deixa eu aproveitar Isso aqui Para eu falar Sobre o que eu estava Falando na live Vocês estão vendo Aqui o espelho O espelho Ele vai ficar assim Aqui pessoal Vocês tem os áudios Aqui as USBs Aqui a rede E o que que são Esses dois furinhos Aqui em cima O que que são Esses dois furinhos Esses dois furinhos Pessoal São para botar As antenas De Wi-Fi Vocês conseguem Colocar aqui As antenas De Wi-Fi Daquela placa Wi-Fi Que vocês viram Então amanhã Não perde Na finalização Com essa RS9 Que também tem O espelho assim Porque aquela placa Também tem lugar Para botar a placa Wi-Fi Não perde Onde nós vamos Botar aqui As antenas Wi-Fi Beleza? Então o espelho E a nossa Placa-mãe Ela está me parecendo Aqui mais bonito Do que eu imaginava Vamos lá Está aqui a nossa Plaquinha Então pessoal A nossa X99 K9 Que veio Para substituir A nossa placa Que está com problema Eu sei que vocês Muitos já viram Os reviews Em termos de acabamento Ela lembra Muito a RS9 Tá? Deixa eu Eu vou botar Em tela inteira Para vocês verem Só a placa Em questão de acabamento Ela lembra Muito a RS9 O dissipador É muito parecido Só que é branca A RS9 Vermelha e preta Nessa placa Nós temos O acabamento Em metal Para a placa De vídeo Para o nosso PCI Express X16 Nós temos Quatro Slots de memória Nós temos Um Fan Aqui em cima Nós temos Um dissipador Parrudinho Também O local Da bateria Nessa placa Pessoal Ele é diferente Ele é aqui A bateria Vai de pé Nossa CR2032 Nós temos O local Para o CPU Fan Aqui em cima E nós temos Um fan Aqui embaixo Nós temos Um USB 3.0 Um USB 2.0 E a entrada De áudio Tá certo? Temos Seis conectores SATA 3.0 E nós temos Ainda pessoal Aqui na parte De trás 4 USB 2.0 4 USB 3.0 Rede E som Que dessa vez Vai funcionar Porque nós vamos Substituir lá Lembrando que a RS9 Pessoal Ela só possui Aqui 4 slots SATA Né? Aqui onde nós temos 6 A RS9 Só possui 4 Mas em compensação Pessoal Ela tem mais uma porta PCI-X1 Aqui Que nós só temos Uma na K9 Na RS9 Nós temos 2 Mas Nós continuamos Tendo A nossa porta Para SSD M2 Não é NVMe Aqui é um SSD SATA M2 Só que aqui Igual na RS9 Nós vamos ter A porta Para o Wi-Fi E aqui em cima Para o nosso NVMe Que vai ficar Embaixo da placa De vídeo Igual aqui Na RS9 As placas São muito parecidas E ela lembra Muito a V102 Essa que está Com o problema Que nós vamos Substituir É o conector De 8 pinos E o conector De 24 pinos E aqui Os conectores Do painel frontal Então Essa É a nossa Placa mãe K9 E futuramente É a placa Que vai estar Nesse PC Que está Gravando Essa live Então pessoal Esse vídeo Hoje Era simplesmente Para nós Fazermos Um unboxing Disso aqui Que chegou Para deixar vocês Já cientes Que nós vamos Fazer essa troca Nós vamos Primeiro trocar Essa placa Com a desse computador Que está gravando E fazendo as lives Mas depois Essa placa Vai migrar Para aquele computador Ali atrás Esse carinha Aqui Né E aquela placa Que está ali Vai vir para cá Como eu falei No começo do vídeo Só não vou fazer Direto isso Porque eu quero Testar Se essa placa Está controlando O fan Tá certo pessoal Então Vou deixar vocês Terminando Com essa Imagem Da X99 K9 Que vocês estão Vendo aqui Tá bom Mas ao mesmo Tempo Eu já deixo O convite Para você Amanhã 21 horas O nosso Encontro Toda sexta-feira 21 horas Nós teremos live E a nossa live De amanhã É terminando Esse carinha aqui O Naruto Nós vamos Nós vamos amanhã Terminá-lo Fazer um lock Do Turbo Bust E vamos fazer Os timings De memória E se a live Não estiver Muito extensa Se a gente Terminar isso Tudo rapidinho Vamos jogar Vamos jogar uma partida De alguma coisa Para a gente Ver o desempenho Desse bichinho Como é que ficou Tá certo pessoal Então Para terminar Esse vídeo De unboxing Da nossa X99 K9 Da Magnist Que acabou de chegar Foi só unboxing O teste Quem sabe Não vai ser Na live Da outra semana Nós vamos Fazer a live Com o Hackintosh E vamos Desmontar Esse PC E fazer A substituição Da placa Quem sabe Deixa no comentário Se é isso Que você quer ver Se for isso A gente faz aqui Tá certo pessoal Claudio Antunes Conectatec Ficando por aqui E já te convidando Para amanhã Live E antes de eu terminar Eu só quero te fazer Uma pergunta Você já deu like No vídeo Você já se inscreveu No canal Se você não fez isso Pessoal Curte o vídeo Dá o joinha Lá Se inscreve No nosso canal Que é isso Que nos dá o retorno Para a gente Continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Para vocês Tá bom E amanhã Na live Nós vamos falar Sobre cupons De desconto Acabei de aproveitar Alguns cupons Massa Para poder incrementar Essa X99K9 Eu vou voltar Para a gente terminar Esse vídeo Com a imagem dela Então pessoal Para a gente terminar O vídeo Com a imagem Da nossa X99K9 Tá aí Tá aí Para vocês E eu estou te esperando Amanhã Às 9 horas Na nossa live Então até amanhã E valeu E valeu